Muita coisa foi revelada nesse primeiro episódio de Game of Thrones galera, mas uma coisa que chamou muita atenção e que tem muito mais pra explicar foi a cena onde o Jon Snow voa em um dragão, fica aí que você vai bolar Ei Nerdstranks, Peter aqui, estreou ontem o primeiro episódio da oitava temporada de Game of Thrones e mesmo assim não tendo revelado tanto assim né, ou ter preparado a gente para eventuais momentos decisivos, a gente teve galera já algumas respostas, antes de continuar lembra galera que vão rolar spoilers a partir de agora, então assim se você assistiu o primeiro episódio beleza né, então ou se você não liga para pequenos spoilers beleza também fica por aí mesmo, e já clica no joinha para fortalecer Game of Thrones aqui no iNerd, vamos chegar com tudo Game of Thrones, eu gosto demais, melhor sair de todos os tempos, vamos lá uma das respostas que a gente teve foi o momento quando o Jon Snow descobriu que era filho de um Targaryen, a reação dele né cara, disse tudo, e a partir daí muita coisa pode acontecer, você pode até abalar o relacionamento entre ele e a Daenerys, eu acho que vai, mas outra cena também chamou muita atenção e foi sim muito importante para a história do Jon Snow, do que pode acontecer com ele, e assim galera logo no início do episódio ele conseguiu a proeza de montar no dragão Haegol que é um dos dragões de estimação da Daenerys Targaryen e isso é muito mais importante do que aparenta, do que você pode pensar, antes de tudo é sempre bom lembrar que existe há tempos aquela profecia do Azor Ahai, que é o príncipe que foi prometido né, que seria responsável por matar o rei da noite com a ajuda do Lorde da Luz, e isso é um mistério muito grande e os fãs de Game of Thrones sempre teorizam sobre o Azor Ahai porque na verdade esse guerreiro que deveria cumprir essa profecia não apareceu nem nos livros do George R. 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 Martin cara, e com a conclusão da série na oitava temporada, logicamente todo mundo espera uma resposta pra isso, vamos acabar a oitava temporada e não vai ter nada disso de Azor Ahai, não, não é possível né cara, na sétima temporada o Jon conseguiu a proeza de tocar, tocar no Drogon, que é outro dragão de estimação da Daenerys, ou seja, ele ganhou a confiança daquele dragão, e o fato do Jon não ter conseguido montar o dragão Haegol, o outro dragão, só reforça essa ideia, ainda mais se a gente somar isso os laços que ele fez com a Daenerys, mas por que que ele consegue isso cara? Bem a gente descobriu isso na sétima temporada quando a gente soube que ele era filho do irmão da Daenerys, o Haegar Targaryen, ou seja, ele é integrante da família Targaryen, ele é um Targaryen, que é uma família conhecida por se dar bem com dragões, eu não sei rapaz, eu também me dou bem com dragão, e o próprio dragão Haegol tem esse nome em homenagem ao tio da Daenerys, Haegar Targaryen, ou seja, tio com o sobrinho, olha aí rapaz, ele falou assim, George R. Martin, o maluco é safado demais né cara, e isso tudo se conecta ao mistério do guerreiro Azor Ahai, o fato do Jon não ter montado no dragão, responde uma questão que vem sendo um mistério há tempos para os fãs, e que também está presente nos livros que foram adaptados para a tv, onde Daenerys teve uma visão que o Haegar disse que o filho dele, o Aegon, que é o nome de batismo do Jon, era Azor Ahai, olha as conexões cara, e além disso também afirmou para ela que o dragão tem três cabeças, como assim cara? não sei, se a idéia da série é adaptar essa parte dos livros com fidelidade né, isso significa que o Jon, ou se você preferir Aegon Targaryen, é realmente o Azor Ahai, o herói que vai ser o príncipe né, que vai ser responsável por derrotar o rei da noite, com a ajuda de uma espada flamejante chamada Lightbringer, ainda não dá pra confirmar isso né, a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos para descobrir se isso é verdade ou não, eu torço pra caramba por isso, mas assim galera, e quanto a questão do dragão de três cabeças? essa segunda parte da visão é ainda uma questão em aberto, mas que também pode ser respondida na série e também torço pra isso, essa fala do Rhaegar né, de que o dragão tem três cabeças, sugere que três pessoas importantes vão montar os dragões da Daenerys, e com certeza se tratam de três membros do Targaryen, pelo menos é o que sugere né, e vai lembrar de novo que o Jon Snow conseguiu essa proeza no episódio de abertura de Game of Thrones, começou de começar cara, e que o dragão de três cabeças é o símbolo da casa Targaryen, olha isso, só que também existe um pequeno problema dentro da série, sim galera Daenerys tem três dragões, ou melhor, tinha né, já que o Viserion foi morto pelo rei da noite na temporada anterior né, foi até ressuscitado por ele e até foi o responsável por derrubar a muralha, e isso deixou algumas interpretações abertas, a principal delas é de que já existe um terceiro montador de dragões que é o rei da noite né, o cara tá lá montando um dragão, que derruba inclusive a necessidade de um terceiro integrante da casa Targaryen pra montar os dragões, então a gente teria a Daenerys, o Aegon que é o Jon Snow e o rei da noite, só que ainda há quem acredite que ainda tem espaço para a aparição de um terceiro Targaryen que ajudaria a cumprir nessa profecia, sabe quem? pequenininho, Tyrion Lannister, como assim Peter? essa é uma teoria que rola há tempos na internet e até já abordei aqui no canal, muitos fãs especulam, acham que o anão não é filho do Tyrion Lannister, mas sim do rei louco Aerys Targaryen que tinha estuprado a mãe do Tyrion, Joanna Lannister, e isso explicaria porque que o Tyrion sempre desprezou o próprio filho, por isso que não gostava do próprio filho, a gente sempre achou que não, porque ele é baixinho, por isso que não gosta do filho, não, tem coisa mais nisso aí, então essa teoria pode explicar isso, além disso galera, vale citar que o Tyrion também já conseguiu ter uma interação rapidinho com os dragões na pirâmide Meereen, se ele realmente tem o sangue Targaryen correndo nas veias isso explicaria porque que ele não foi morto pelos dragões durante aquele momento ele foi lá, ficou pertinho dos dragões né pô, porque assim ele não deveria ter conseguido essa façanha jamais, isso não vira bagunça, qualquer um chega lá e toca no dragão rapaz, pô que que é isso, até onde eu sei só você pode tocar em dragão hein eu estou sentindo uma treta de qualquer forma uma coisa parece clara nessa abertura da oitava e última temporada de game of thrones, parece que o dragão da visão da Daenerys tem ao menos duas cabeças, só resta a gente saber né logicamente se essa questão dos livros vai dar tempo de ser abordada na série, caso contrário você vai ter que se contentar por desenrolar da história pelos livros escritos pelo George R. R. Martin, cara o que vai levar muito tempo para acontecer ainda nerd não esquece de clicar no joinha, sabe por que? eu vou fazer uma uma premonição quem clicar no joinha, quem ativar esse joinha embaixo vai parar de tocar em dragão vai ser só gata e gato para vocês para sempre, chega de dragão, obrigado de coração galera, não esquece de se inscrever no canal, sua inscrição é top do top, vamos chegar com força total game of thrones, cara é na boa, eu gosto demais dessa série por isso preciso muito que você fique aqui no canal, ativa o sininho para você ver quando vai ser a próxima análise ou próxima teoria, sei lá, qualquer coisa de game of thrones, tamo junto sempre galera obrigado de coração, até a próxima, fui!